Caros colegas fisioterapeutas, é um prazer estar aqui a participar nesta cerimónia que celebra o fim da vossa etapa como estantes de fisioterapia. Foi um prazer fazer parte do vosso percurso académico e é um prazer ter-vos como colegas na fisioterapia, além da profissão que decidimos abraçar. Neste momento importante e em nome do corpo docente, dou-vos os meus parabéns e desejo-vos as maiores felicidades para o vosso futuro profissional, desafiando-vos a fazerem uma fisioterapia cada vez melhor. Até sempre!